As compras pela internet têm novas regras. A intenção é que o consumidor tenha informações claras a respeito do produto, do serviço e do fornecedor. Os sites que fazem venda são obrigados a apresentar em local de destaque e fácil visualização o nome empresarial, o número do CNPJ, o endereço físico e outras informações para localização e contato. As novas regras tornam mais claras as informações sobre os produtos, os fornecedores, as formas de pagamento e os meios de se comunicar com a loja virtual. O consumidor deve ser comunicado, por exemplo, sobre o prazo de entrega, as modalidades de pagamento e os períodos de validade da oferta. As novas normas ainda deixam claro que, em caso de arrependimento, a compra pode ser cancelada virtualmente em até sete dias pela mesma ferramenta utilizada para adquirir o produto. A medida agradou o técnico informática Carlos Henrique, que já teve problemas com lojas virtuais. Às vezes você compra uma coisa pela foto, às vezes, dependendo da dimensão, você não vê qual o tamanho real. Aí, quando chega no produto, você se arrepende, às vezes até do valor também, que você achou que era uma coisa e a outra. As novas regras também determinam que o site deve conter informações sobre o nome empresarial e o número de inscrição do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, o CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, o CNPJ. Devem estar disponíveis informações sobre o endereço físico e eletrônico, além das informações necessárias para o contato com a empresa. A empresária Beatriz foi até o Procon de Brasília reclamar de um site de vendas. Ela adquiriu há oito meses um pacote de viagens pela internet. Nunca conseguiu embarcar e a compra continua sendo debitada do cartão de crédito. Eu comprei de um site que tem um CNPJ que terceiriza esse serviço para uma outra operadora. Então, você tem que descobrir a razão social e o CNPJ e realmente a gente não tem essas informações no site. As punições para as lojas virtuais que descumprirem as regras vão desde multa, apreensão dos produtos até a interdição do estabelecimento. Isso depende, entre outros fatores, do tamanho da empresa e do número de consumidores lesados. Esse decreto traz um ganha-ganha, né? Ele traz, primeiro, segurança nas contratações. Segurança para o consumidor que tem mais informação sobre quem vende, sobre o que vende. E também segurança para aquele fornecedor que vende de boa fé, que não tem o que esconder. E também segurança para aquele fornecedor que vende de boa fé, que não tem o que esconder.